Então, quando eu conto uma história em português, eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou falar assim, rapidamente para vocês. Se eu contar uma história em português contando assim. Um dia eu estava na casa da minha avó, olha só, um dia eu estava na casa da minha avó e ela fez um bolo de chocolate enorme. O bolo era tão grande, mas tão grande, que tocava o teto da casa. E aí o que aconteceu? Meu irmão era muito guloso. E aí ele resolveu fazer um plano junto comigo para a gente atacar o bolo antes da hora. Enfim, inventei uma história qualquer aqui. Mas vocês viram que eu usei duas formas de passado diferentes. Eu falei assim, um dia eu estava na casa da minha avó e ela fez um bolo. São dois tempos herbais diferentes. E quando a gente conta uma história no passado, a gente sempre faz isso. A gente sempre mistura dois tempos verbais. Então, quando a gente conta uma história, a gente precisa marcar dois tipos de coisas diferentes. Como assim dois tipos de coisas diferentes? A gente precisa tanto usar um tipo de passado que marque uma estabilidade no passado, e vocês já vão entender isso melhor. E um outro tipo de passado que marca coisas pontuais no passado. Então, vamos lá. Quando a gente pega, por exemplo, um passado que é contínuo no tempo. A gente pode falar de situações da infância, de hábitos, de coisas que se repetiam no passado. É quando eu conto pra vocês essa história e falo, um dia eu estava na casa da minha avó e ela tinha feito um bolo... Ih, esqueci a história. Um dia eu estava na casa da minha avó e ela tinha feito um bolo enorme. O meu irmão era muito guloso. Esqueci como que era a história exatamente, mas, por exemplo, quando eu digo o meu irmão era muito guloso, Esse é um passado que é contínuo no tempo. É um hábito. Ele sempre era guloso. Não é 100% real essa história, mas vamos lá. Então, quando eu uso esse passado que tem uma continuidade, ele se chama em francês, imparfait. Então, vamos lá? Vou pôr aqui, ó. Imparfait. Opa! Imparfait. Então, lembrando, o imparfait é um passado contínuo no tempo. O que quer dizer um passado contínuo no tempo? Quer dizer um passado que tem uma duração. Tem uma duração. E ele expressa hábitos, costumes, coisas que se repetiram no tempo. Super. Agora, e o passé composé? Então, temos lá. Opa! Passé composé. O passé composé, que é o tempo que a gente tem visto nessas quatro aulas, ele é um tempo bastante diferente do imparfait. Porque ele é um tempo, como a gente disse, restrito no tempo. Como assim restrito no tempo? Ele marca ações pontuais. Olha na minha história. A minha avó fez um bolo de chocolate enorme. Ela fez. Não é que ela fazia. Se eu dissesse ela fazia, isso seria um hábito que ela repetiria todos os dias. A cada domingo. Enfim. Mas aqui eu estou falando que ela fez uma situação pontual. Então, foi um momento único. Não é que sempre tinha um bolo de chocolate gigantesco. Mas teve uma vez que teve um bolo de chocolate gigantesco. O que seria melhor o passé composé? É também um tempo do passado. Então, um passado preciso no tempo. O passado. É pontual. A gente já viu isso aqui. É uma revisão. Mas eu quero mostrar para vocês como que a gente usa um e como que a gente usa o outro. Ele expressa situações únicas ou pontuais. Às vezes, não é o único. Mas é uma situação que eu consigo dar. Consigo dar o começo e fim dela. No amparfait, não. E aí eu tenho uma dica para vocês lembrarem disso. Quando a gente fala amparfait, é imperfeito. Se é imperfeito, a gente não sabe. O começo e o final são meio borrosos. A gente não tem certeza disso. Agora, o passé composé é aquele restrito no tempo. Em português chama pretérito perfeito. Ele é perfeitinho. Começo, meio, fim. Está tudo certinho lá. O amparfait, ele é mais borroso no tempo. D'accord? Ça va? Então, vamos continuar. Agora, como que eu sei quando eu estou escrevendo um texto, por exemplo? Ah, fico meio confusa. Quando que eu uso um? Quando que eu uso o outro? Então, eu quero que você pense que o amparfait é comme une photo. Opa. Comme une photo. Como uma foto. Como assim como uma foto? Você vai imaginar, quando você olha para uma situação, você olha como se fosse uma fotografia. E existem nessa fotografia diversas coisas que são estáveis. Como assim estáveis? Elas, a situação ela não muda. É a paisagem. É a paisagem. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Quand j'étais enfant. Peraí que entrou um símbolo a mais. Quand j'étais enfant. J'aimais manger. Nossa, de la barba papá. Qualquer coisa. Bar-ba-papá. Quem não sabe o que é barba papá, é algodão doce. Então, ó. Quand j'étais enfant. Este tempo aqui. J'aimais manger. É como se eu fizesse uma fotografia nesse começo. Eu estou criando o cenário para vocês. Então, muitas vezes, quando a gente conta uma história no passado, a gente faz exatamente isso. A gente cria o cenário para a gente começar. Então, qual que é o cenário? Quando eu era criança, eu gostava de brincar de boneca. Eu gostava de comer barba papá, algodão doce. Eu brincava com as minhas vizinhas. Você percebe que quando eu faço isso, eu estou criando um cenário. E quando você escuta uma história dessas, você começa a criar e ativar a sua imaginação para conseguir colocar cores, colocar lugares, colocar onde estamos, quem são os personagens e o que está acontecendo. Então, foca nisso. O Andar Fé vai te ajudar a criar esse cenário. Então, é por isso que a gente fala que é como uma foto. Quando você olha para uma foto, você tem um cenário estável. Então, é a paisagem mais estável. Elisa, ainda não entendi essa história de estável. Como assim não entendi a história de estável? Quando você olha para uma foto, ela não está mudando a cada momento. Ela está fixa, não está? É aquela situação lá. Bom, perfeito. Então, é isso mesmo que acontece no Andar Fé. É claro que isso não necessariamente continua agora. Ao contrário, no Andar Fé as coisas já acabaram. Não são mais como naquele momento. A gente está falando de um tempo do passado. Mas é um tempo do passado parado. É estável. Com duração. Agora, vamos ao PC Composé. Quando o PC Composé, no PC Composé, vocês têm que pensar que é como uma filma. Como uma exação da filma. Sabe quando você conta um filme para um amigo ou para alguém? Você assistiu um filme e quer contar este filme para alguém. Então, o que você faz? Você fala assim, aí o mocinho, vou contar qualquer coisa, o mocinho levantou da cama e coçou a cabeça e pensou, e agora, o que eu vou fazer? Então, ele abriu a porta. Todas essas ações que você está contando quando você conta o filme, estariam no PC Composé. Por quê? Porque são ações pontuais. Então, por que a gente precisa dos dois tempos verbais quando a gente vai contar uma história? Porque a gente precisa fazer o cenário, em francês a gente chama de décor, então, desenhar esse cenário e pontuar esse cenário com ações precisas, que também aconteceram no passado, mas que a gente precisa mostrar que são ações precisas. E, inclusive, muitas vezes, o que acontece com o passé composé? O passé composé muda o imparfait. Existe uma situação estável que vem assim, ó, imparfait, 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 tudo isso no passado. Imparfait, 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 e aí, para pontuar isso e para mudar, muitas vezes, isso entre o passé composé. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê parti? Allez, venez!